Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança nós chegamos até vocês, trazendo a palavra de Deus para esse dia. Hoje nós vamos proclamar a quarta bênção do jubileu. A quarta bênção é muito especial, é liberdade e a quebra de todas as cadeias. João capítulo 8, verso 36 diz, Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante, Jesus disse essa palavra, Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, no ano do jubileu, que é o ano da restituição, o melhor ano da sua vida, o melhor ano de nossas vidas, Deus proclamava cinquenta bênçãos imediatas, logo no início do ano. E entre as bênçãos que nós já vimos, tem também uma bênção que era a liberdade. Para entender melhor, naquela época, quando alguém ficava, tinha alguma dívida, não conseguia pagar suas contas, eles entregavam os filhos para o pagamento de dívida. Então, os filhos ficavam presos ao credor. Então, muitos iam presos por não pagar a dívida. Então, quando chegava o ano do jubileu, todas as dívidas eram quitadas. Esse é o decreto de Deus, né? Quando chegou o jubileu, ou o ano sétimo, ninguém ficava endividado. Não é legal? E, então, as pessoas que tinham sido presas por esse motivo, eles eram livres. Então, imagina uma pessoa, um filho, uma filha, ser vendido como escravo para pagar a dívida do pai. Ela se sente uma pessoa totalmente amarrada, totalmente alienada, limitada, presa. Olha só os traumas, né? De uma situação dessa. E aí, quando chegava o ano do jubileu, ela recebia a liberdade e voltava para casa. Aí era uma festa. Então, essa palavra de Jesus para a nossa vida hoje é muito importante porque tudo aquilo que nos amarra, tudo que está trancado, tudo que não vai para frente, tudo que está impedido, algum impedimento, você tem que apresentar a Deus hoje e pedir a Deus que se abra, seja livre. Então, a palavra, no ano sétimo, deixe livre. Vamos, então, proclamar essa palavra nas situações na sua vida. Vamos lá, então? Pense naquilo que está impedido hoje, por algum motivo, alguma razão. Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, teu filho, nós oramos, proclamando a libertação, como diz a tua palavra, liberdade aos oprimidos. Deus, todas as cadeias serão quebradas. Tua palavra diz que, nesse dia, no ano do jubileu, quando começava o ano do jubileu, ao toque do chofar, todos que estavam algemados, impedidos, amarrados, eles eram liberados porque eram quebradas todas as cadeias. Então, nós pedimos, Senhor, que, nesse momento, tudo que está impedindo teus filhos, seja tirado da sua frente, seja quebradas as cadeias e venha ser liberadas as bênçãos. Em nome de Jesus, te peço que todas as bênçãos, todos os pedidos que estão sendo agora apresentados ao Senhor, venham a ser liberados. Em nome de Jesus. e digam comigo que assim seja. Então, nós vamos viver isso agora. Vamos proclamar que, realmente, nada, aquilo que estava trancado antes, agora será liberado. Tremendo, né? Um ótimo dia. Deus abençoe. Que o melhor esteja por vir. Shalom. O melhor esteja. O melhor esteja por vir.